Você não tem o direito de pôr a organização em risco. Se for assumir algum perigo, é você quem precisa se pôr em risco. Fala líder, seja bem-vindo aqui, é Júnior Souza. E a sacada de hoje é muito top. Como fazer pra trabalhar com pessoas difíceis. O interessante é que se eu tiver num cargo de alta gestão, eu posso tirar a pessoa, colocar em outro departamento, mandar ela embora, eu escolho trabalhar ou não com pessoas difíceis. Já na gerência média, eu não tenho muita opção. Porque é delegado uma pessoa trabalhar comigo. E eu posso fazer o seguinte, ficar resistente, segurar informação, brigar com ela. Eu posso impor condições, eu posso começar a criar casos, eu posso criar uma série de coisas. Agora, um líder 360 sabe o que ele faz? Eles encontram maneiras de ter sucesso com pessoas difíceis. Por que eles fazem isso, Júnior? Porque isso beneficia a organização. Isso traz resultado pra organização. E nesse exato momento, líder, às vezes seja um... Talvez o que eu vou falar aqui seja um pouco duro. Mas não se trata de você e nem de mim, se trata da organização. Se trata do crescimento. Se trata da expansão. Se trata do business. Tá na hora de parar com esse mimimi. Prestar atenção na organização. E trabalhar com pessoas difíceis é importante. Isso beneficia a organização, isso potencializa o crescimento. E como é que essas pessoas fazem isso, Júnior? Elas buscam interesses compartilhados. A psicologia tem um termo muito legal pra isso, chama Rapport. Isso é conexão com as pessoas. Identificação com as pessoas. O que me identifica com o próximo. E às vezes, é uma coisa simples. O brasileiro ama futebol. E se você for homem, você pode falar sobre futebol. E criar empatia. Se você for do mesmo time, crie empatia. Agora, se você falar sobre política e for da mesma situação, crie empatia. Se você tem filhos e a outra pessoa tem filhos, crie empatia. Se coloque um pouco no lugar do outro. Líderes 360, eles não demandam energia respondendo Por que esse cara é difícil? Ele demanda energia respondendo O que eu preciso fazer pra estar mais próximo dessa pessoa? Pra desenvolver ela? O que eu preciso fazer pra elevar os níveis dessa pessoa e os meus padrões também? Líderes 360, eles olham pra si e questionam O que eu faço pra elevar os meus padrões de comunicação? Os meus padrões de liderança? Os meus padrões de desenvolvimento? Como eu levo os meus padrões de inteligência? Como eu levo os meus padrões de vocabulário? É nisso que ele demanda tempo. No como. A maioria das pessoas, as pessoas medíocres, na faixa média Ela fica questionando Por que a empresa contrata uma pessoa assim? Por que a empresa não me deu uma oportunidade? Por que, por que, por que, por que E ela encontra uma série de justificativas E isso a separa de ser um líder 360. Líder 360, bem-vindo ao mundo de quem trabalha Com pessoas difíceis? Em vez de você demandar energia Em querer saber por que que essa pessoa é difícil Ou por que que a empresa contratou uma pessoa difícil Demanda energia respondendo uma pergunta Como eu faço pra criar rapport, conexão, empatia Com essa pessoa? Obrigado por você estar me acompanhando nesses vídeos Eu convido você a assistir aos vídeos Esses três vídeos pra trás Tá tendo uma conexão muito legal Sobre um líder 360 Que vai pra cima da sua carreira E eu convido você a assistir esses vídeos pra trás E compartilhar com quem você acredita Que esse vídeo, esse conteúdo, tá sendo importante Se inscreve aqui no canal do YouTube E eu te vejo amanhã Com mais uma sacada de liderança Até mais! E no vídeo de amanhã Líderes 360 se põem em risco Você já se colocou em risco com inteligência? Assiste o vídeo de amanhã, então E nos vemos lá em risco com inteligência E nos vemos lá!